Oi, mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o SteroOnline, mano, se liga hoje, corridinha naquele pique, mas... Mano, vou tentar correr pra subir meu rank de safety rate. Ahn... Não tem como, mano. Não tem como. Eu tô com o safety rate B, não é muito baixo, tem muito pior, mas... Talvez isso tá... Eu não acredito muito nisso, mas... Tá começando ao... Mano, na verdade, vou te falar a tru do bagulho. Eu acho que hoje muita gente parou de jogar o Forza Motorsport, algumas pessoas ainda jogam, sim. Principalmente quem joga pelo Game Pass, quem paga Game Pass mensalmente. Só que eu tô tendo muita dificuldade em achar corrida. Pia das dúvidas? Mano, vou subir meu rank. Talvez não tenha muita gente... O que que eu quero dizer? Quem ama Forza já tá com um safety rate mais alto, A e S. Eu caí pra B por causa das punição. Vou subir pra A e S de novo, e aí eu falo pra vocês. Pô, entrei numa sala tinha oito pessoas, mano. Pô, pelo amor de Deus. Vambora, rapaziada, deixa o teu like, fortalece o canal. Tamo junto, primeiro link na descrição tem o nosso Telegram. Vou correr o mais limpo possível pra subir. Eu acho que duas corridas eu subo o safety rate, mano. Pra A, pra S. Demorou? Só não posso tomar punição. Coisa difícil, mas... Vamos aí. É nóis. Mano, dia do meu aniversário, 27 do 6, tem sorteio de um PC, tá? Então, saiba como participar. Lá na Twitch. Agora, se eu tomar uma punição, aí eu descaralho o bagulho. Mas vai dar bom. Ó. Nossa. O cara deu no meio. É, mano. É muito difícil. É muito difícil, mano. Vou ter que começar a qualificar. Devolve. Eu fui abrir pensando que o cara ia respeitar, mas esquece, mano. Na situação que nós tá, é tudo por dentro. Tudo por dentro. A penalidade total de tempo foi de 5 segundos. O pior que foi culpa minha. Tipo, eu saí bem mais forte com o cara. E não quis tirar o pé, mano. Podia ter tirado o pé e evitado 4 segundos. Primeiro, tá 7 segundos na frente. 7.5. 7.3, 7.2, mas tô subindo muito lento. 8.3, 7.3, 7.3, 8.3, 8.3, 8.3, 9.3, 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 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 11.3, 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 11 Mano, 5 segundos de punição Vai tomar no cu, viado Mano, 5 segundos de punição Mano, 5 segundos de punição Mano, 5 segundos de punição Mano, pra mim é só qualificando agora Mano, pra subir Ah, 5, 5 e 10 O cara já sabe que eu não consigo tirar dele em 5 segundos, mano Primeiro tá ali, tá no visual já 5.1 4.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 É, mano Ainda consegui garantir o segundo Ainda tirei 5 segundos do cara Na última volta Ai, meu Deus do céu, mano Nós tava rápido, viado Mano, 2 segundos mais rápido do que o primeiro Linkeira Ultrapassamos 15, maluco Tomamos uma punição de 5 segundos por nada Mano, sinceramente Sinceramente Mano Porra, eu errei, eu sei que eu errei ali Tá ligado? Porra, fui garoto Poderia ter tirado o pé Tá ligado? Mas, mano Tô errado, vou tirar o piru? Não tem como Vambora Tô B ainda Vida que segue Tamo junto Mas foi uma corrida boa Deu pra ver que a gente tá rápido pra caramba Felizmente tô dando azar na questão das punição Mano Foda